A temporada aproxima-se do seu clímax e, com isso, surge o desenlace surpreendente no plantel do Benfica. No último jogo assistimos a um jogador do Benfica que pela primeira vez falhou um jogo esta época. Sabe de quem estamos a falar? Mas antes de continuar, peço a você que deixe o seu like e verifique se já é inscrito para aumentar a nossa comunidade. Encarnada no canal. João Neves, o último guerreiro, sucumbiu ao azar, saindo ilusionado no embate anterior frente ao Farense. Apesar de ter sido convocado para o confronto de ontem contra o Braga, o jovem médio permaneceu no banco até ao apito final. João Neves, o derradeiro resistente, era o único a ter marcado presença em todos os 52 jogos anteriores. Contudo, os destinos mudaram e agora a era dos totalistas chegou ao fim. As águias, em meio a esta reviravolta, emergiram vitoriosas com um espetacular placar de 3 a 1, impulsionadas por um duplo de Marcos Leonardo e um golo de David Neres. E agora, caro leitor, qual é a sua análise deste dramático desfecho? Partilhe connosco a sua opinião sobre esta reviravolta no percurso do Benfica nesta reta final da temporada.